Hoje não deu tempo nem de sentar aqui pra começar a falar televisão, vamos que vamos! Hoje, acima de tudo, eu quero muitas palmas pro Mionzinho, que tá mais magro do que nunca, olha só! Ele, ó, botou minha malha, mano, mas parece que sumiu, é o Caetano da Tropicália, magro! Bizarro continua no nosso programa, eu já falei muitas vezes... Eu já falei muitas vezes sobre a teoria dos três peitos, eu sou um eterno defensor dessa história. Porque é o seguinte, existe, Mionzinho, não vem falar que não, vocês não sabem nada, eu já li em tudo quanto é lugar isso, cara. Todo ser humano tem três tetas, cara, todo ser humano tem, Reinaldo, você tem também, mano, sabe do que? Da descendência da vaca, mano, todo, é louco o bagulho, mas a gente vem num macaco, no meio do caminho tinha uma vaca, virou à esquerda, sei lá, pegou uma direita errada e a gente tem mais do que duas tetas, cara, temos, temos. Macaco tem também, é a evolução do réptil, como é que chama daquele bicho que mora na água e na terra? Vaca, anfíbio, cara, e da cloaca, velho, é uma junção da história das tetas da vaca, mano. E na evolução do Darwin, nós sobramos, todo mundo, mostra aí essa amagreza que eu vou identificar a sua terceira teta. Todo mundo tem três tetas, velho, isso é fato, cara. Ó aqui, ó, tem aqui as duas rodelas normal, aí quer ver onde tá a outra? Isso é pinta, aqui, ó, essa é a sua terceira teta, ó, ó aqui, ó, é um mamilinho, tá vendo que tem até biquinho? Fecha ali, é um mamilinho, velho, é diferente, olha a pinta, isso aqui é pinta, ó, bota aqui, ó. Aqui, ó, isso é pinta, tá vendo, é pinta. Não, você raspou os peitinhos, né? Raspou a rodela, velho. Agora olha aqui embaixo, agora olha aqui, isso é a teta, mano. Vitória, vem aqui que eu vou mostrar a sua terceira teta. É fato, mano, olha você, vai no seu espelho, levanta a sua camisa e procura a sua terceira teta, você vai ter, cara. E a minha teoria agora vai ser confirmada pelo jornal mais confiável do mundo. Trini Kimberly, 26 anos, é um capricho da natureza, nasceu com três charmosos seios, decidiu dedicar-se ao striptease e triunfou. É isso que tá escrito aqui. E tem três peixes, aqui. É o amante secreto dessa denuncia. Ata a sua perra com longaniza, eu não sei o que é isso. Mas tem três peixes.